O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, negou o pedido de admissão de Amicus Curi em recurso que discute a posse do Palácio da Guanabara. Amicus Curi é uma pessoa ou entidade que participa de determinado processo com o objetivo de apresentar a opinião sobre o assunto debatido em tribunal. No caso analisado, o pedido para se tornar Amicus Curi foi feito pelo Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, Sociedade Civil de Natureza Cívico-Cultural Sem Fins Lucrativos. O processo, conhecido como o mais antigo do país, discute a posse do Palácio da Guanabara, antiga residência da Família Real e atual sede oficial do governo do Rio de Janeiro. O recurso especial está na relação de processos previstos para serem julgados pela quarta turma do STJ no dia 27 de novembro. O Instituto Cultural que queria participar do projeto tem por finalidade principal promover, orientar, coordenar, financiar iniciativas voltadas para ampliar o conhecimento do público em geral em relação aos movimentos abolicionistas do Império do Brasil, enfocando principalmente a memória da princesa imperial regente Dona Isabel, dita a Redentora. Na decisão que negou o ingresso da associação no processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira reconheceu o papel do Instituto, que, segundo ele, exerce importante atividade de divulgar e incentivar a cultura. No entanto, o ministro entendeu que não cabe à entidade defender eventuais direitos patrimoniais de descendentes da princesa Isabel.